Esse é o TG Beat, esse beat tá demais Rasga, rasga, bota pra fuder Novinho tá me encarando Só sabe me instigar Eu não tô me aguentando Eu vou ter que arrastar Tapa na cara lá, diz que aguenta Tapa na cara lá, diz que aguenta Agachar, sentar, tomar tapinha na venta Agachar, sentar, toma, 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 toma da pica na venta Eu vou ter que arrastar Pra trás do paredão Bota no meu cu, depois bota na xarequinha Bota no meu cu, depois bota na xarequinha Vai falar de caralho e me deixa molhadinha Porque Jessica gosta muito de uma putaria Bota no meu cu, depois bota na xerequinha Vai fode caralho e me deixa molhadinha Porque Jessica gosta muito de uma putaria Tapa na cara, ela diz que aguenta Tapa na cara, ela diz que aguenta Agachar, sentar, toma tapinha na venta 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 Tu tá me encarando, só sabe me instigar Eu não tô me aguentando Eu vou ter que arrastar, pra trás do paredão Bota no meu cu, depois bota na xerequinha Bota no meu cu, depois bota na xerequinha Vai fode caralho e me deixa molhadinha Porque Jessica gosta muito de uma putaria Bota no meu cu, depois bota na xerequinha Vai fode caralho e me deixa molhadinha Porque Jessica gosta muito de uma putaria Esse é o TG Beat, esse beat tá demais É esse que é meu DJ mano, a DJ da putaria TG Beat, esse tipo é o TG Belt special activating Sabe o TG Level que fez para conhecer conhecerました ladyIDA também Ele vai cria algumas pesas Deixado yonda